Não duvido não Não duvido não Não duvido um Não duvido um Não duvido ? A informação adicionada aí, 500 na ficha, Furacão Catra e Pintinho do Sul. E hoje ainda vai ter Marcelinho da Bahia e Maracajá. 500 na ficha. Maracajá está sentado aqui do lado e não está jogando, não. Ave Maria, que é isso, Furacão? Alô, Ramon, Ramon. Alô, Ramon. Pessoal, vamos fazer sorteio aqui da rica da Dona Xica, beleza? Sorteio da Dona Xica, pessoal. Vai para eu tirar o Furacão ali, ver se ele mata essa bola. Matou o Furacão. Matou o Furacão. Matou o Furacão. Pessoal, vai sofrer o doutor Almeida. A gente vai, 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 vai. Caramba, recebemos 20 reais aqui. Parabéns para a transmissão do amigo Vagnão Barbosa, lá de Garça, São Paulo. Valeu, Vagnão, tamo junto. Um abraço, galera de Garça. Obrigado pelos 10 reais aí no Pico. Meu amigo Fabiano Ribeiro mandou assim. Pix para fortalecer o canal. Esse duelo está top. Fabiano está lá na Tijuca, Rio de Janeiro. Obrigado, Guerreiro. Obrigado por patrocinar essa transmissão. Valeu. O Fabiano mandou dois. Valeu, Fabiano. Obrigado. Fabiano, gente boa demais. Galera ajudando a gente bastante. Obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo. Maracajá e Maracajá e Marçalinho da Bahia. Ficaram de jogada daqui a pouquinho, mas não jogou. Olha o neguinho do guincho. Fala, neguinho. Beleza, meu guerreiro? Como é que estão as coisas? Rabiano do Guincho. Olha, olha, olha. 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 Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. E as apostas pegando aqui Jogar-se para vocês Fufa Furacão e Pintinho do Sul Jogo nos pau da Goiabada Quinhentão na ficha Fora os por fora Pronto, você acerta os dois aí E está tudo resolvido, tudo na paz Pois é, viu Jefferson Garcia Imagina um monte de YouTube também Que vem só por causa do Maico Uma galera veio aqui por causa do Maico também Mas está top os jogos também Bora que bora Bola para frente Torneio está um sucesso Jogatilha está rasgada Bons jogos Não está parando por nada aqui Toda hora tem um jogo bom aqui Para vocês terem uma ideia Está jogando o Tico de Sergipe E Lagoa E está o Catrina e o Pintinho Nessa mesa aqui também Estão jogos bons a todo momento Também viu Gabriel Mas tem outros jogadores também Tem que começar a se adaptar Já que a cada vez está mais raro Baianinho e Maico Cada vez mais raro Mas tem outros jogadores O público também vai adaptar Logo logo todo mundo se adapta E vão curtir os outros jogadores também O pessoal ficou muito acostumado Com os dois Jogando todo dia Todo dia E agora eles Realmente sumiram um pouquinho Das transmissões no geral A Lagoa O atleta bom Joga muito bem numerado E ali é um jogaço Ele e o Tico do Sergipe É que aparentemente o furacão Está ganhando Do Pintinho 500 na ficha E aí Sister do Alves Bom dia Bom dia Obrigado Obrigado Dar esses seis minutos Para nós Obrigado Obrigado Ave Maria Acho que o Cata vai matar Nessa bola Será? O Cata não O Pintinho Vai de tabela? Xiii Maria É não matou Mas defendeu o Pintinho ainda É Boas defesas dos dois aqui É um tira-tira Tá gente Na verdade Não é tira-tira não É um jogo de 500 na ficha Tá? Não é tira-tira não O Cata não Não é tira-tira não Não é tira-tira não É um jogo de frató É um jogo de frató A cidade Muita Pintinho E uma venha E uma venha Antes de todo Então O Cata não Vamos lá A gente É, Alexandre Marcelinho tá pra jogar hoje com o Maracajá Jogo de 40 mil reais Vê se sai Vê se sai esse Jogo pra nós Olha, entregou o pintinho Entregou o pintinho Quintinho E o piscina tá por fora também ali Não Quinhentos na ficha, viu gente S-C-X-T-T Que nome é esse, cara? Ó, o Alex disse que tá três de frente aqui Não garanto Cheguei e já estavam jogando Então, qualquer informação Que eu venha adicionar aqui Pode não ser a verdadeira Ah, Scott Mas com tudo isso de X e de T Ficou difícil, viu Scott Danilo Dutra Aí só Jesus vai te responder, viu garoto Que eu não consigo Tá, cara do brinquinho não do pintinho Foi top, hein Valeu, Dutré Valeu, Dutré Não traga não, aí Preparou bem ali Só executar Furadão com a Catrina É o João Castro Eita, poxa Olha que feijão Pintudo foi lá no No bico da direita A bola caiu no meio Jesus, que feijão Olha que feijão A bola caiu no meio Olha que feijão Olha que feijão 500 na ficha, jogo caríssimo É, o furacão deixou o jogo aberto para o pintinho ali É, o furacão deixou o jogo aberto para o pintinho ali É, o furacão deixou o jogo aberto para o pintinho ali Boa noite, bom dia, boa tarde Pancada deu, o Fufa furacão Tem como você atacar o jogo, o Beto tem que ficar certo comigo Ai, Jesus Ganhou o Catrina aqui, gente O coração fica um pouquinho mais para cá para a gente Para o pessoal de casa sentia também Escreve a cabeça não, acabou Passou, galera Vai marcar jogo com o Bahia Catrina está treinando Bora, galerinha Bora para cá, canal Ronaldo Ribeirão Preto Bora, bora, bora Canal Ronaldo Ribeirão Preto, galera Vem para cá Zoeira, zoeira, zoeira Mas o Tec é amigão, irmão, irmão Vocês estão no canal dele ou mesmo estão no meu canal, beleza? E aqui é o Ronaldo Ribeirão Preto Bora, vem para cá Vem escondido, escondido Alô, parte, parte, não vivo Alô, parte, não vivo Alô, parte, não vivo Alô, parte, não vivo Alô, parte, não vivo Eu só filmo os jogos, eu não sei te informar não, tá bom? Não, João, o Maicon só no torneio do Gugu, pisca não veio E esse resto ficou na Paraíba mesmo Ave Maria, saiu aí É o Catrina jogando super concentrado, incrível, viu? Poucas vezes o Catrina é tão sério quanto aqui sem fazer resenha, sem nada, jogando sério aqui Acabou deixando a bola Meu pai do céu, Murilo Oliveira, não sei, cara Fala Devanildo Devanildo É o pintinho de Humilha Gato aqui Descansou em 500 Umas perguntas que a gente não consegue responder, né? Até quando? Complicado Aí só o tempo vai nos dizer, viu? É, o Galego de Picos joga bem mesmo Além de ser um cara gente boa Meu parceiro Alvilano lá de Picos Gente boa Mas rapaz, vou saber Viu, Marcos Flávio? Sei não Também eu não sento no meu sofá Fazendo esta avaliação não, viu? Vou mentir para você não Até porque não vai influenciar em nada Não, aqui eu não estou marcando o placar não, Roberto Gonçalves Cheguei, ele já tinha jogado um monte de partida Aí Nilson Coelho, tamo junto Então aí na cidade de Rui Barbosa Rapaz, assim que tiver um torneio, viu? Um evento grande Aí sim a gente Pode estar chegando aí pela cidade Vê que jogo já O Fábio está jogando ali Fábio, Fábio Vê que jogo que é lá Não, na verdade não, gente Porque É na ficha E eu cheguei depois E os dois jogadores estão super sérios Eu vou saber quem está Ganhando Dificilmente Só se perguntar Mas não fala não Aqui está jogando Maracajá e cara de cavalo Vocês querem assistir? Se quiser eu levo lá Fala, Ministério Achar o dinheiro, não sei Acho que não É, mas ele não está fazendo resenha Está de boa Está jogando super sério aqui Ah, o jogo do Maracajá É torneio, viu, gente? Classificação do torneio Torneio de três bolinhas É, o Pinto está cheio de praga aqui O Pinto está indo 500 com o Catrina Mas Uma grana por fora Boa ali Acho que uns 300 palmas por fora Ó, 150 ali 200 aqui Quase mil reais O Pinto está jogando aqui E agora chegou o Mascarrão O que é isso? O que é isso? É de novo Boa defesa do Catra É dia 13 Na verdade dia 10 eu acho que já estou lá em conquista Para esse evento do Gugu E se tiver jogo eu já Já ligamos as câmeras É aqui nada dando certo Para o Pintinho por enquanto Olha aí gordinho da barata Querendo jogo Ô Luiz Gustavo eu vou direto Só que eu vou lá para Maceió Ficar uns dois dias na água de coco hidratando Aí depois eu desço lá para conquista Eu e o Vagnão Eu e o Bunda Branca Vamos estar lá em Maceió Na areia Vai ser o Bunda Branca e o Bunda Preta Lá na areia Valeu Luiz Gustavo tamo junto Romeo e Julieta É vai ser o Bunda Branca e o Bunda Preta na praia lá Ficar uns dois dias Depois a gente vai para conquista Fala Mazuque Pois é o Furacão está sério aqui Fez uma resenha ainda Concentradíssimo Normalmente ele faz umas resenhas C então E aí Tchau E aí Tchau Fufa Furacão e Pintão do Sul. Vixe, Maria, deu uma jogada ali para travar a Branca dentro da caçapa, acabou passando longe. Alô Marcelinho da Bahia, meu rei! Marcelinho da Bahia, ótimo! Alô Marcelinho, toda sério! Alô Marcelinho da Bahia! Aparece, filha da mãe! Alô Marcelinho da Bahia! Cadê você? Um minuto! Alô Marcelinho da Bahia! Alô Marcelinho da Bahia! Alô Marcelinho da Bahia! Traquina, certo vlog? Legal isso daí! Alô Marcelinho da Bahia! Um abraço aí pro Cláudio Azevedo E os canários De Varzedo Um abraço pra vocês Que estão presentes também Lá no torneio do Gugu Um abraço aí o Hélito lá de Cuiabá, Mato Grosso É, agora deixou o Catrino ali Vai fazer a execução Pintão do Sul E o Cato acha que vai ter que jogar outro jogo do torneio Parece ali Olha o O Catrino vai jogar o torneio, tá gente, aqui Dessa mesma mesmo Fufa Furacão E o Cata pegou as apostas lá, hein Manezinho de Toritama Nunca vi falar Ver se Manezinho é bom mesmo Pegou as apostas tudo ali E tá cheio de parceiro querendo pegar a aposta lá, hein Manezinho de Toritama Quem passa Ganha e cinquenta também O nome do rapaz Furacão é furacão Essa é até nossa Ixi, pulamos É quem passa Não, Alexandre, o Catrino tá jogando aqui a A classificação do torneio Será que esse menino é tão perigoso assim, gente? É, o Diacho Né, Ronaldo, arrumou Né, Maria, 1x0 Manezinho é o Diacho, hein Sei não, mas vamos lá Ah, nós temos 50 lá no fogo Não podemos desanimar Vai dar branco agora pra se lascar Vai, vai Meu Deus do céu Eu ia pôr vocês 50 real aqui no No furacão Pra quem passa 1x0 pro Manezinho Nunca vimos o Manezinho O Diacho mata as bolas Eu e o Ronaldo Tamo indo aqui 50 de cada Contra Outro rapaz Muita fofoca Muita fofoca Não, falei que a gente tá indo no furacão aqui 50 de cada um Rapaz caçando parante aqui Epa Sai cachorro Que pressa de parda é essa, meu Deus? É, acho que É, Ronaldo, acho que descansamos 2x0 Ainda bem que você foi parceiro Ainda bem que você foi parceiro Calma, ainda tem um pico de esperança Vamos acreditar Olha A virada É, vamos pagar o homem, Ronaldo Escapamos, Brasil Ah, vem, Mariana Já ia pagar o homem aqui Já, ó Não, segura aí Não tem como escapar não Tá aqui, ó Não, segura aí, moço Já era Ti aber licença Não, para mim Também 250 Vamos pro Calma, mano. Calma, mano. Espera, espera, espera. Paga de sorte. Vá, vá. Vai, Ronaldo. Deixa lá a rua, vai que está certo. Alô, tipo bom. Atenção, tipo bom. Atenção, tipo bom. Atenção, tipo bom. Atenção, tipo bom. Deixa eu ver se vai continuar o jogo. Atenção, tipo bom. Atenção, tipo bom. Atenção, tipo bom. Atenção, tipo bom. É, vamos ver aqui se o Ronaldo, Ronaldo não, se... É, se o Ronaldo tem sorte. A gente está apostando no Catriona, eu estou indo 50 e o... e o Ronaldo Ribeirão Preto estão indo junto aqui tá, vou avisar aqui chupa essa baga, vagabundo aí Ronaldo, estamos vivos ele vai fazer dois a dois o furacão, é na bola mais difícil que paró, visse o furacão meu Deus do céu, agora descansamos o furacão errou a bola cruzida agora já era sai cachorro eu gostei por você né banazinha é um bicho, mata demais o manezinha fez o serviço aqui né eu e o Ronaldo pulamos com os dois pés pulamos com os dois pés amarelinha, laranjinha descansamos daqui voltou o pinchinho de novo se é que essa derrota no torneio vai complicar o furacão que tava matando as bolas aqui contra o pinto viu eu e o outro pinto é que o outro pinto vai me fazer o outro pinto vai me fazer eu acho que ele não tem problema o outro pinto vai me fazer o outro pinto vai me fazer eu não esqueço da ficha da ficha vai ser uma vez dois, três dois dois três É, olha aí o Pintinho voltou e vamos ver se vai continuar como estava agora há pouco. O Furacão estava jogando super bem com o Pintinho, parou para jogar o torneio e acabou perdendo a classificação e agora volta. Então vamos ver como é que vai aqui de novo jogando quinhentos na ficha. É, o João Nelson está por aqui também, o Alexandre. E o João Nelson está também aqui na jogatina. Ô, Cleiton, você falou aí, mas não sei quem é o cara não. Ó, deixou a bola para o Pintinho ir matando, hein. É, o Pintinho não estava conseguindo escapar do Catra, vamos ver. Isso. É, ganhou uma aqui o Pintinho. Olha, a galera quer apostar, gente, quem vai? 250 no Pintinho, está chamando o Anderson Lopes aí. Se alguém quiser ir os 250, eu começo a contar aqui. Ou 3 ou 5. Alguém quer ir apostar com o Anderson? Fala para mim aqui que eu começo a contar. Marco para cá até 5. Manifestem-se. Não, Jeg, é 250. Olha, o Anderson vai quem faz 5. Cadê o pessoal? O Anderson é Pintinho, tá? Um alô aí para o João Pedro. Lá de Pires do Rio. Tamo junto. Marcelinho da Baleia chegou ali também. Ó, lembrando para vocês aí que quiser apostar, faz o Pix e chama aqui no Zap, tá? Clique em cima do contato. Ô, Chuchuzinho. Vem lá para cá, senão você vai. Aí você dá um totózinho, vem para trás, aí sai do prêmio. Ó, Vinícius, o Michael não apareceu aqui não. Deixa eu ver aqui quem foi que mandou aqueles 150. Ó, o Eric mandou aqui o 250, deixa eu ver se o Anderson já tem dinheiro com a gente aqui. Deixa eu perguntar aqui para a Carol Coriline. Vixe, o WhatsApp está atualizando. Ah, o Anderson já tem. Então, casou. Beleza. Então, rapaziada, alô Anderson, alô Eric. Vai valer aqui. Valendo, beleza? Vou contar até 5. Valendo a partir de agora. Valendo o Eric, valendo o Anderson. Vou contar até 5, beleza? Então, começou valendo. Já falei valendo. Valendo. Qual você vai obviamente? Vixe, vixe, me parou com 4 reais. Vixe, vixe, me parou com 4 reais. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Será que você está mais agarrado? A primeira vez? Eu não sabia. Então tá aí, contando até 5 a 0 Pinto 1 a 0, Pintinho do Sul Beleza, então valendo o Anderson, valendo o Eric Fala, Cadu Salve, Jaraguá do Sul, tamo junto, galerinha Mas acho que vou ter que ir no banheiro ali, que eu bebi bastante água E aí, moleque, cheguei E aí, moleque, cheguei anganizando o que eu vi na bolo Valeu, valeu, valeu Obrigado. Obrigado. Valeu. Você não quer sentar desse lado de carão? Se não a galerinha vai ir a clube olhando, aí vai ficar ruim com a gente. Não sei se é. Tá todo mundo na frente aqui. Vai ver que tá 0 a 0. É, o Fufo Furacão a gente vai empatar aqui, hein? Empatado aqui a bagaça, hein? Lembrando que a gente tá contando até 5. 1 a 1. Não, ô Fox, eu tô contando a partir da hora que valeu a aposta lá do... do menino lá, tá bom? Aquela primeira que o Pintinho bateu não valeu, tá bom? É a partir da agora que eu comecei a contar. Que aí eu peguei uma aposta aqui do Anderson com o Eric. E aí a gente colocou aqui a... a contagem a partir que valeu a aposta dos dois, tá bom? E o Anderson tá querendo pegar mais uns uns 50 no Pintinho. Se alguém quiser valer aí, manda pra gente o Pix. Olha, o Rodrigo mandou aí, viu? Carol Corleine, hein? Rodrigo... O WhatsApp ele não tá pegando aqui, mas acho que o Rodrigo vai. Cadê o Rodrigo? Eita, poxa, o Pintinho agora foi com... com brutalidade ali. Pronto, dois a um Pintinho aqui. Dois a um Pintinho. Dois a um Pintinho. Por que bateu essa porra que não veio? Ah, quem bateu foi o Catra. Pronto, dois a um Furacão. Não foi não essa porcaria. Vai placar. Não, não, isso não tá aparecendo não Não, nem outra coisa Ah, é verdade É, mas voltou, acho que tinha apagado aqui, mas voltou É O que você é que apagou? Tinha, eu tava aqui Vai para ganhar agora E se vocês ganharem, eu dou sozusagen uma raivaory O que você ganhi? O que você quer? Mudou, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir a outra parada aqui, porque eu não, não sei se foi o Catrino ou se foi o Pinto que bateu, deixa eu ver aqui. Ah, o Pinto tinha batido uma, deixa eu ver aqui, como é que eu já conserto o placar aqui, tá gente? 3 a 1, 3 a 1 pinto né gente, beleza, 3 a 1 pinto. É, deixa eu ver o Maceió ficar uns dois dias lá e pô, Deus parado. Praia. Puti a água lá né, puti a água. Pronto, corrigido aqui gente, 3 a 1 pinto. Já adicionado com sucesso aqui mesmo. Não sei. Melhor que você fala? Lá tá tendo jogo? Ah sim, lá vai o Brasil todo né, mas aqui não tá ruim não, jogo rasgado toda hora. Meu Deus, esse cidadão que é aí moço. É, agora o Catrino discutiu feio com o Pintinho ali, hein? Cátria tá brava ali no jogo, vamos ver. Vixe Maria, tá complicando tudo aqui, hein? Os apostadores, o pessoal entra na frente, ô meu Deus. Bom, 3 a 1, Pintinho, corrigido aqui o placar, tá bom? Ô, tá me escrevendo os negócios aqui, não dá pra beber tudo. Isso, mas fica de olho aí, tá uma coisa do bom serviço. Que alagou? Já vai alatando tudo aí também, pra depois ter confusão, esses negócios. Não vai ser dogado não, não. Não vai ser doado, né? O Pintinho ganhou. Bora aqui, ó. 3 a 1 na contagem até 5, tá, galera? É, o Pintinho parece que voltou melhor aqui depois dessa parada. 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2 agora. Fala, Diego. Salve, Diego. Diego e Diogo, um abraço. Olha que eu... Olha o que aconteceu ali. Fala, que eu acho que vai de telefone. Ficou ruim, ele pode descolar aquela bola 14. Ah, que isso. Conseguiu mexer na bola, mas não pegou o Catrino, hein? Aquele cara que filmava o jogo lá, parou? Qual é? O Alexandre? Vim lá, não. Se tiver jogo do café, dá pra ir lá agora, né? Eu conheço o Beto, foi. A escola Alexandre era exclusivo lá. Fala, Luiz, da VagBet. Então, Luiz, eu nem tava olhando pro jogo, tava lendo mensagem aqui. O Maxinho tá levando a saída mesmo, mas a branca... Então, tá levando saída e branca o Catrino. Então, o Tinal tá aqui. Ah, beleza. Então, já tá... Eu tava olhando pro jogo, tava lendo só as mensagens aqui. Como a galera postou, agora eu vou adicionar aqui a informação. Sair de branca leva o Catrino. Eu tô saindo de branca. Você quer ir mais vinte? Eu sou babá. Obrigado. A bola do Catra ficou boa lá, hein? Jogo disponível na VagBet, gente, contando até 5. Maicon não vê, Ivo. O Pinto não confiou de ir matando a bola, hein? Sai daqui a pouco para tomar o café do hotel. Não, mas não vai ter esse jogo não, é hoje. O Maicon não vai vir para o evento aqui já confirmado. Até porque hoje é o penúltimo dia, né? Agora acabou sobando o Pintinho lá. Rapaz, que animal, hein? O que é um animal, hein? Animalisco. Ave Maria, que pancada deu o Pinto do Sul ali. 3x3. Se der 11 horas, eu paro. Meu Deus, chegou mais um. Paga a parada primeiro. Vai, bomba! Vai! Não vai sobrar o dele. Paga a parada. Paga a parada. É jogo roubado. Tem a razão que eu não sei o meu dinheiro. Meu Deus do céu. É jogo roubado. Três a três empatada na contagem até cinco. Os apostadores aglomeram-se aqui sobre a mesa. Tô só de olho aqui, ó. É toque, salve pra lá. Toque, salve pra lá. Toque suas plamose. Lucas, quem ganhou no jogo do tique do Pintinho? Pintinho. Tô só de olho aqui. Tivei Bkinininho. Tivei 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 Tb Esse jogo o cara dá para os outros, vai dar duas, Miami que é o melhor de muitos perder o patrocinou. O cara que dá para os outros, vai dar duas, ele tem rápido que ele. Obrigado. 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 Bom, ele está falando com o Beto do Café aqui, que ele falou que a jogatina na Vila do Café também vai ser rasgada lá em Conquista, depois do torneio do Gugu. Nossa Pintão do Sul que bola Bola errou o Pinto Vai pro tiro Furacão Catra É o Pintão do Sul viu Leandro É porque ele não tem tamanho de pintinho Olha o tamanho do cara O meu tamanho Opa parece que beliscaram o dinheiro a mais Será Nossa Fufa Furacão que bola Agora a chance do pintinho Vai fazer 4x3 o Pinto E agora é um clima um pouco pesado aqui São reclamações Bateu aqui 4x3 o Pinto 4x3 o Pintão do Sul Pintão do Sul Atenção ao Paulo Pintossauro Rex Pintossauro Rex 4x3 o Pintossauro Rex 4x3 o Fufa Furacão Perdendo o Pintinho Pintossauro Rex Conseguiu tirar a parada o Pinto Conseguiu tirar a parada o Pinto Dentro da Caçapa Dentro da Caçapa Pintossauro Rex Pintossauro Rex Pintossauro Rex Fufa Furacão Direto de Arapiraca Alagoas Jogo também disponível na Vaguebet Segou o Pintossauro Rex Segou o Catrina 5x3 Bom galera aqui Atenção rapaziada que apostou aí 5x3 Vou zerar aqui Vou contar de novo lá Para a Vaguebet Beleza Alô Carol Coreline Vê se os caras vão de novo aí Atenção rapaziada Atenção rapaziada Atenção rapaziada Obrigado. Bom, zerou aqui. Zerada a parada, o furacão acabou cegando a bola, tá gente? Zerou aqui, vamos contar de novo até 5. Bora lá, começando novamente aqui a contagem, venceu o Pintinho, na contagem até 5, tá? Zero a zero, contando até 5, viu galerinha? É do avião. Pra Zerada quiser ir alguma coisinha aí, apostar na contagem até 5, digita zap na live e chama Carol Correline lá, tá? Vamos trocar a mesa, vamos trocar a mesa, babá. O clima é um pouco tenso aqui do jogo, contando até 5, novamente. Zero a zero a contagem aqui, vamos até 5, tá gente? Jogo também na Vague Bet, a contagem até 5, tá galera? Obrigado. 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 Lembrando que a gente está contando até 5 Depois da aeroplacata galera Jogo também A galera da Vague Best disponibilizando lá O senhor não cuidou não Bata a bola pinto de granja Por enquanto 0 a 0 galera Muito bem pessoal Que bateu essa primeira parada O Fufa Furacão O Fufa Furacão Gustavo Lima hoje não Apostou aqui nos jogos não E aí podcast Agora bateu o Fufa Furacão tá gente O Fufa Furacão tá gente Paralelo a isso está rolando aqui também o torneio tá gente De três bolinha Agora é Gugu sem medo e Fábio Massaranduba Classificação do torneio Gente contando até 5 aqui pra galera poder apostar e também lá na Vague Best tá E aí É Guguinho do Fufa Furacão E aí o Fufa Furacão É Guguinho do Fufa Furacão E aí o Fufa Furacão É Guguinho do Fufa Furacão Fala Guerra, boa noite. Michael não compareceu ao evento. O Michael não compareceu ao evento hoje. O Michael não compareceu ao evento hoje. É oito horas de live já completado. O resumo de hoje, meu parceiro, é que você perdeu tudo o que rolou aqui. Alô, Coriline, não é aí, é o aplicativo aí do nosso YouTube, hein? A internet ali é minha badarosca. Aí, galera, o Anderson cai 250 no pintinho. Alguém quiser ir no Katrina. Faz o Pix, chama no Zap. O Anderson Lopes. Não, aqui tá normal. Talvez o Wi-Fi esteja tendo alguma quedinha aqui, mas no meu telefone tá normal. E o Catra, após uma breve sossegada, agora voltou ao estilo dele, que é fazer na reserva. Não, aqui tá normal. Rapaz, é uma bagunça danada aqui. O belum! Qual o que vai lá? O manure, o producedo o... Onde ele não lastiu. Que é um. O infância danada aqui no PK. E aí, o que vai lá? Onde ele não lastiu? Onde é que você tá vendo o Gordinho da Barata aqui, Girote? Aqui tem o Ronaldinho da Barata Ronaldinho da Barata É o Girote Salve aí, Girotão Um abraço pra você, meu querido Dá um a um Adios O Pintão bateu uma e o Catra bateu outra Eu já tô ficando rouco, hein? Linda bola do Catra, hein? Olha que bola do Furacão, hein? Dois a um Fufa, Furacão Eu sou o Pintão Não, mas ele não estava aqui do meu lado, né Girotti? Pelo menos eu não estou vendo o Gorgia aqui não. Olha, o Anderson ainda quer 250 no pintinho, gente. Cadê vocês que vão no Katrina? Alexandre, manda 250, digita zap aí. Vai Girotti, o Ronaldo vai para a Bahia assim. E o Ronaldo foi engraçado porque ele falou que passou três dias dentro do ônibus para chegar aqui em Arapiraca. Está tudo quebrado. Na idade dele, né? O Ronaldo é novo, gente. Tem o quê? Eu acho que 70 anos. Aí forçada bonita do Catra, hein? Se cai a bola. Ainda temos 250 no pinto. O Anderson Lopes caiu 250 no pintinho, gente. Jogo também disponível na Vague Bet. Salve, Luiz Trabalhador. Luiz é o trabalhador, viu? Pronto, chegou lá os 250. Valeu, chegou. Rodrigo versus Anderson, valendo. 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 Bom bateria dele aqui, saiu. Bom bateria dele. Mel, já carreguei três vezes hoje. Você dá olhinho. Você dá olhinho. Também. Você dá olhinho aqui. Tá, tá jogando aí? Bateria que é a bateria de caminhão. É igual a mim? É de caminhão. É de caminhão. Deixa eu ver como é que tá de carrega com a Alice. 50%. Essa bateria aqui vai custar mil reais. Mil reais. Ela carrega até no notebook. No Mercado Livre, você comprou? No Mercado Livre? Não. Peguei no Amazon. Você ligou aí? Saiu tudo aí? Saiu tudo aí? Tá. Deu branca ali, hein? Deu branca o Pintão do Sul. Mais um ponto pra Fufa Furacão. 3 a 1 pra Fufa Furacão. Rapaziada, galera. Se quiser apostar, tem que digitar zap e chamar a Carol Coriline, tá? Zap aí, ó. Clique em cima do contato. O Alexandre, você tá maluco? Tá 3 a 1, você quer apostar no Catrina? Tem juízo? Tá acima de onde você escreveu o Vale, daí, ó. Tá acima de onde você escreveu o Vale, daí, ó. Olha, Alexandre Coriline falando com você aí na live aí, falando que já tá valendo a dar rapaziada a sua só na próxima. Assim que zerar aqui, tá bom? Essa tá 3 a 1 pra Fufa Furacão. O Fufa Furacão tem as brancas, não perde. O Fufa Furacão tem as brancas, não perde. Dá do que ficar a branca, Pinto, pelo amor de Deus, hein? Mais uma branca do Pintinho aqui. E assim o Furacão vai subindo a pontuação 4 a 1. Fufa Furacão, pifado na série, hein? Não, tá casado aí. Tá casado, é meu. Se é, é o Fico, você viu? Pois é, viu, Geisimar. É, agora tem que esperar zerar aqui a contagem, né? Por exemplo, o Catra acaba de pifar. Pra quem faz 5, né? A gente zera o placar e volta a contagem novamente. Jogo também válido lá na Vagbet, tá, crianças? Nossa, o Eric, já manda aí os 150 no Pix, digita zap, conversa com o Coriline lá. Nossa, eu acho que o Furacão vai fechar aqui, hein? Que a gente só casa aposta se tiver o Pix válido aqui na conta, tá bom? Então, apresse-se a mandar o Pix, que aí a gente pode casar a sua aposta. Olha aqui, ó, atenção, 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 galerinha, fechou o Fufa Furacão. Alô, alô, rapaziada, vou zerar o placar aqui. Zerando, zerando. Pronto, zerado o placar. Pronto, 0 a 0. Voltamos às contagens e a outra ganhou o Fufa Furacão. Ó, o Anderson quer ir 600, agora no pintinho, alguém? É o Furacão, agora deu um murro ali na bola, hein? A galera que quiser entrar em contato aí é contate.me barra mazitec. 0 a 0 e contando, viu, galera? Contando até 5. Lá pra... A galera que tá apostando também pra Vagbet. Vai pro tiro o Furacão. Foi um atropelo essa agora do Furacão, hein? Foi 5 a 1, cara. E pegou bem de novo ali, hein? Pode fazer 1 a 0 já o Furacão. O Anderson quer ir 600 no pintinho, gente. 1 a 0, o Fufa Furacão. Jogou o dinheiro com raiva o pintinho ali. 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. 1 a 0. 2 a 0, 1 a 0. 1 a 0 aqui pro Furacão, meu placar não quer atualizar O que aconteceu com você placar? Calma aí, gente Acabou a internet aqui, será? Ô, pequeno gafonho, eu tô dando isso nesse tempo, né? Obrigado, viu? Pronto, chegou e atualizou 2 a 0, Catrina, tá, gente? Não tô... O placar não quer aparecer aqui, mas é 2 a 0, Catrina O placar agora deu uma Embichada feia aqui Pronto, pronto É o Furacão, parece que soltou os cachorros aqui em cima do pintinho Pega perfeito ali, pode abrir 3 a 0 Joga o tempo na roca, quer banal Joga o tempo na roca Joga o tempo na roca Ô, tudo que tá vindo Tô vindo prazer, hein? Joga o tempo na roca Joga o tempo na roca Joga tudo que não tá vindo E a dinheiro pra estar 2 a 0, foi na cama Tá doido, não? Acabou errando o furacão É uma chance top do Catriona fazer 2x0, 3x0 Acabou pegando ruim ali Ixi Maria, caiu a bola Puta que parou Viz quem anda, a bola parou, 3x0 Fufa furacão Pitinho dá um murro ali na bola Bravo É 3x0 Levanta a casa aí, para depois eu tomar O Pitinho está Perdendo uma parada boa aqui Está louco Está nada, ele está indo uma furtuna aqui gente, por fora Está indo quase uns mil reais por fora o Pitinho Olha o Watson Araújo Claro que não, né 3x0 Fica difícil Agora o Pitinho tirou a camisa Agora vai O negócio era o calor que estava atrapalhando aqui Prepare-se agora para uma virada histórica do furacão O que eu falei, olha aí 3x1, o Pitinho voltou envenenado agora 3x1 O homem agora está sem camisa Mostrando os músculos Pitinho do sul Jogo caríssimo aqui E aí o Pitinho perdendo uma grana boa para o Catra aqui Acho que o Catrina deu uma de 5x1 Aqui agora pouco, ou seja, 4 tiros Agora deu mais 3 7 tiros diretos deu o Catra no... Não 7, é 7 tiros deu o Catra Aqui no Pitinho Imagina de 500, hein 7 dá 3 pau e meio É um bom dinheiro, né Força Deixa eu só confirmar aqui se aumentou o valor aqui 7, é um bom dinheiro, hein Beleza, vou dar nada aqui, Gregory É um bom dinheiro aí É um bom dinheiro, né É um jogo caríssimo, né Isso porque o pessoal falou que aumentou o valor aqui também Ó, o Carol Corilard também tá me falando Que aumentou pra 700 Calma que eu já Altero o placar Então deixa eu pôr 700 Na ficha aqui Ó, eu mudei ali o placar já Coloquei 700 reais aí na ficha É, uma bela graninha aqui Acho que no geral o Catra Tá levando um dinheirinho bom do Pintinho também Antes de parar aqui Pra o Catra jogar o torneio Ele tinha batido Umas boas mãos também de 500 no Pinto Aí voltou o Pinto Bateu algumas E agora o Catra voltou a subir de novo no placar A experiência, né? Experiência contra a juventude E o Catra jogando bem, hein? Tá pegando saída branca É claro, tá um pouco mais tranquilo Mas ainda assim jogando bem Super concentrado Bom, jogo tenso Brigado, discutido Nada de moleza Ele tirou com o docemento Ele tirou com o docemento e aí não deixando moleza nenhuma aqui para para o moleza nenhuma aqui para o pintinho é o pinto passando parece que o pinto com a mão só joga um pouquinho melhor o controle de bola dele com a mão só é é bom vai com as duas mãos e deixa algumas falhas olha lá de quase meu deus não gostava do lima não chegou aqui não ele ele passou por aqui não salva e foi esse bora não vi ele que a fera ontem ele deu ar da graça aqui mas hoje ele sumiu o Gustavo Lima é o maior pé frio do Brasil jogou ontem 50 apostas parece que ele ganhou uma famoso pé gelado olha a defesa do catra estão funcionando bem jogando bem demais o fufa furacão não jegue é um rapaz que é igualzinho o Gustavo Lima estava aqui ainda estava chamando ele de Gustavo Lima claro que um pouco mais baixo né rapaz tem um metro e vinte de altura mas a parte de cima é igualzinho do Gustavo Lima é primo desse aí também viu o Leandro é como aquele ditado que já dizia mas que nasce todo mundo fora da bacia money o que é good nós não have é sobou mais uma oportunidade pra fufa furacão ali poder fazer quatro a um nessa contagem aí ele tem as brancas pode jogar suavemente ali que não dá nada tá lá mais uma partida na contagem pra fufa furacão pifou aqui na contagem até cinco um verdadeiro atropelo do furacão aqui nessa contagem pra cima de Ramírez Pinto ele deu uma olhadinha aqui pra ir nesse treze matando doze ali acho que tá enxergando uma boa oportunidade hein olha matou mesmo matou o fufa furacão 4 a 1 é Divanildo faz um tempo que eu não vejo ele jogar tão concentrado hein com luz e aí 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 Tá cheio de praga pra vocês Atenção ao Paulo É, zerou aqui, viu, gente? Que fofa, furacão. Faz o quinto ponto. Alô, galilinha que tá apostando. Rapaz, 5x1 e 5x1 em seguido. Vamos zerar aqui o Bricutico. Zerou, rapaziada. Contando de novo, tá bom? Aí, Alberto Rosso, beleza? Lá da Vila Cispe de São Paulo. É, aqui zerou o placar, gente. Estamos contando novamente até 5. Ó, amigo. É, do jeito que tá indo aqui, supintinho, não se equilibrar aqui. Fufa, furacão, pode levar uma quantidade boa de dinheiro. Pô, foi 5x1, 5x1 aqui. Ou seja, 8 partidas a 0 nessa contagem nossa aqui. O furacão indo pra cima com força. Ô, Eric. Pix, você ganhou aqui, é só de manhã, porque... Agora não dá, eu tô em live, né? Beleza? 5x1 chegar no hotel lá e a gente vê esses esquemas. 0x0, tá bom? Ah, beleza, Carol Corleine. Top. É, o Denivaldo fez uma boa observação aí, hein? É, a experiência conta bastante mesmo. Mas o Cata tá levando uma saída branca, né? Tem que ver isso também. Matou aqui o Pintinho. Mas não conseguiu pegar a próxima bola. Chance do Pintinho agora, hein? Bola boa de meio. Bola boa de meio. Agora vai jogar macarrão e carne moída. É o próximo jogo. Olha essa bola. Bora, Macarrão Esperar o Cristinho voltar aqui Bora, Macarrão Jogar o Mascarrão agora O Alexander Chama no zap aí Tá 0x0 aqui Agora o pintinho pode bater Essa parada Agora o Catra que foi lá no banheiro Olha o chave desses dois É o pintinho perdendo uma nota boa aqui pro Furacão Aí aqui a fome me aperta, gente E hoje, puta, hoje o café é sete horas da manhã, não acredito Não posso perder o café É a idade, né? É a idade mesmo que eu tô zoado A gente tá 65 anos Mais pelado, todo mundo diz que eu tenho 18 Não tem nem 40 ainda Rapaz, tô morto, hein? Acho que o Catra tá voltando, vamos ver aqui Aí voltou o Fufa Furacão A chance do pintinho fazer 1x0 1x0 o Pinto do Sul 1x0 2x0 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 3x0 2x0 4x0 5x0 3x0 Tô com o Ronaldo, tá aqui também comigo Mas o Ronaldo tá mais lendo que tudo Se eu abandonar aqui é perigoso o Ronaldo nem filmar o jogo Aliás, nem marcar o pra cá É, o Pinto tentou descolar ali Mas não deu certo, hein É, eu vou precisar pegar um churrasco que eu tô com fome Espetinho de frango mesmo É, quando for começar a outra partida eu corro lá rapidinho Me pego lá e saio na carreira Espera começar a outra aqui que dá tempo, né? Rapidinho eu vou lá Marcar as cores da bola Tô na mesa e vou lá e E pego um Um chugatinho Tá louco? Terminar aqui vai longe Olha, deu chance aqui o O Katrin Chance O Pintão do Sul Executar essa bola Vai o Pinto preparando o tiro E... Errou E... Errou Mais uma chance, hein Não tão clara, mas uma chance É, o Pinto... O Pinto tá cheio de praga, cara Agora é isso Bola bateu no bico Voltou pra trás Escolha de frente Vai, furfa, furacão pro tiro Nossa, a bola voltou de dentro da caçapa, cara Deixa eu rever aqui esse... Essa tacada do Fufa É, a bola bateu dentro e voltou mesmo Deixa eu ver mais uma vez aqui Não, não Ela bateu dentro, mas pegou na borracha E voltou pra trás Acabei de conferir Fui lá no fundo, mas ela bateu na borracha e voltou Fala, Chuchu Pão Cegou o Pinto, hein Empatado, mano Deixa eu olhar pra você esse churrasco correndo Você quer de quê? De carne ou de linguiça? Você quer de carne ou de linguiça? É É E aí Isso é por aí É você Ah Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Não me acredito se ele conseguir dormir O homem tomou tanto energético hoje que acho que ele não dorme mais não, é 4 dias acordado Ô Luiz, mas não tá 3x1 aí? Tá 3x1, não sei o que o Luiz tá falando, não sei o que o Luiz dormiu também Eu acho que o Luiz acordou agora assustado 3x1 tá o placar Ah, entendi, eu tô falando Imagina, viu cara, você tá sempre nos respondendo aí Não é fácil não, espero que você esteja levando aí Pelo menos 50 mil por mês aí, porque puxado hein Que isso, Fufa Furacão Que bola errou hein Tá bom, 16 tá bom Dá pra pagar as contas tranquilamente Eu acho que o Pintinho agora vai perder essa parada Vai no rumo, vai no rumo Vai no rumo É, a visão que tá bom Exatamente podcast Pra ficar assistindo live Ver se é ruim o emprego do homem Eu já assisto de graça Imagina pagando Olha o Fabio Massaranduba Chegou Aí ficou difícil 4x1 pro Pintinho Salve galera do canal do Ronaldinho Ribeirão Preto 4x1 pro Pintão do Sul 4x1 aqui Você que vai levar 5x1 o Furacão Catra galerinha Também tô com o microfone do Ronaldinho aqui também Galera do canal do Ronaldo Também ouvindo a voz Suave de Macho romântico Vocês do canal do Ronaldinho Também ouvindo a minha voz Aveludada e macia Dizem que beleza Fábio Massaranduba Presente também Louco todo o rodeio Só se você foi o boio Leandro Louco todo o rodeio Não falasse não Aqui é voz de Macho romântico Aquela voz Aquela voz Que você ouve Fica arrepiado hein Uma bela voz 4x1 aqui o placar nesse momento Fufo Furacão deu duas seguidas de 5x1 No Pinto E agora deu uma amolecida boa Ó Beto o Carlos Também não exagera né podcast Puxa É uma boa tripé Sim É 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 Fala Fala Silvan Tenório Rapaz tem tempo que eu não vou lá em Campina Grande hein Chegou o José Linaldo Esse homem não dorme não cara É 4x1 na contagem até 5 tá galera De Lima Um abraço lá de Paulinha São Paulo É nada José Linaldo aí é só conversa Apresentar pra ele o meu primo Kid Kid De bengala Meia hora de namoro e ele pede água É Eu acho que sobrou ali pra Fufo Furacão diminuir aqui o placar hein Se preparar bem essa branca pode diminuir É não pegou bem não vai ter que tentar o corte de meio Tentar um corte de meio ali mas não deu nada certo pro Furacão Se o José Linaldo eu vou te contar Pior que esse vagabundo fala isso pra todos os canais cara Uma vez ele tentou seduzir o Sinu Caprandiz O moleque até hoje é apaixonado por ele hein O bicho é vagabundo hein Ô José Linaldo Sinu Caprandiz é tarado em você viu Ele gosta Dá um salve no molecão aí Pode rolar alguma coisa séria hein Fala Giovanni Michael não veio pro evento não Foi engraçado né Luiz Ai cara Não mas ele gosta O Du gosta Ele é chegado Moleque aí é Total flex É eu sei como é que é viu José Linaldo Você é um vagabundo Pior com o Du pegou pilha né Olha ele aí ó Safado tá aí Olha aí ó Ele chegou aí ó Gelo no salão Eu com macho rapaziada Eu quero só troca de tiro Bem bonzinho Opa Chegou o Ronaldinho Esse aqui tá mais assadinho né A palpita tem um tabef ali no Nucatra Se é num rapaz magro Jesus hein Isso é maria ó Onde essa bola caiu não existe Não existe onde essa bola caiu 4x2 na contagem Até 5 Que belo feijão, hein, Catra? Jesus amado Não, há informações que a gente já viu Lá na francesinha No forró que tem lá O forró meio suspeito É, mas essa cagadinha acabou jogando Dando o Catra aqui também, né? Já diminuiu o furo, né? 4x2 pra quem faz 5, tá, gente? O Gabriel lembrou aí do Do Mustela, como é? Postórios, furo Lado Fantástico, né? Quando o cara acaba furando Bem pensado, hein, Gabriel? Mas valeu, né? Mas valeu, né? Deu sorte aqui o furacão, hein? Conseguiu defender uma bola E aqui não tem nem como essa bola branca passar lá embaixo Agora ficou uma boa oportunidade Para o Catrino ali jogar um telefonema Desse 14 em cima do 13 Depois tentar bliscar 12, né? Vamos fazer isso que ele fez aí Dar um murro na bola É, o 12 tá mais ou menos Lá embaixo E o 14 ficou bom Vamos ver o tiro do furacão Vou caminhar pro café, viu? Só tô pensando no café A fome é grande Não, fofa furacão Acabou dando sorte Travou ali Complicando o pintinho Meteu uma graxinha Conseguiu sair É, 4x2 aqui O pessoal é um pouco mais contido Ninguém querendo a gente arriscar, né? Ô, Ronaldo, vamos continuar Ó Aí você depois, se quiser, pegar outro cê Ameaçadinho Isso, passa a boca Eu não tô sem, eu tô sem esse celular É, tá mais um pouquinho mais contido Essa Essa disputa agora, hein? Acho que o pintinho tirou um pouco O pé do acelerador É, o Gabriel Não, o Gabriel É tipo dar uma volta no quarteirão E voltar, né? Pra... Acabou voando o dinheiro ali O pessoal tá recolocando na mesa Jogo disponível na Vagbet Luizão sempre atento aqui na... As apostas também Mais ou menos É, o pessoal diminuiu a aceleração aqui Então é mais calmo É, o pessoal tá no quależy É, o pessoal tá no quarteirão É, o pessoal tá Bei Rain Defesa inteligente do Pintinho O lugar fazendo bem Aqui é um cadastro, viu, Luiz? Um cadastro que eles amarram ali Eles não gostam muito de usar cinto, não Até porque cinto é brega, né? Olha o Catrino, né? Como fica desajeitado com cinto Cinto, só quem gosta é a rapaziada mais velha Os coroas, né? Galera nova gosta de... Andar mais avontes Sim, não deixa de ser, olha lá, o estilo dele É o estilo, né? O estilo do outro Tá amarradão, ó É, eles estavam bem acelerados aqui Tiraram o pé do freio As discussões pararam A galera que tava postando também cansou Apesar que já que horas que é? Já quatro horas, né? Exatamente viu o podcast Mas é gente boa É um cara legal pra caramba Gosto muito do Catra Sempre parceiro Não tem tempo ruim com ele Você liga pra ele e responde Cara, gente boa Gente boa mesmo Já tive umas oportunidades de andar No mesmo carro que ele E é só resenha Cada gente boa Não, o da hora dele que é... O jeitão dele é engraçado 24 horas por dia Tudo que ele fala é engraçado Figura, figura 4 a 2 Ninguém quer zerar o placar, hein? E vou falar pra vocês É que ele tá com a agenda cheia De torneio aí Todo mundo quer levar o Catra aí Nos torneios Que tem pela frente aí Porque é uma figura Porque é uma figura É uma figura muito Muito carismática, né? Olha, o Anderson quer aí Mais 250 na próxima aí, galera Galera do canal do Mazdeca Que digita zap Chama aí quem quiser pegar Nosso whatsapp Tá aqui Digitando zap, tá? Ô Alex Chama a Coreline aí Aviso ela, hein? Na próxima sezão Que aí ela já prepara tudo Deixa no pente Você é o Anderson, né? Ô galera do canal do Ronaldo Que tá me ouvindo É... Oi Quero falar nada Tô perdendo Tô estressado Vixe Maria É... Pintão do Sul zerou Tá, gente? Vamos aqui Marcar que o Pinto Fechou aqui Hã? Vamos zerar o placar Zerado Começamos tudo de novo Estão valendo O Anderson e o Alexandre aí Tá, gente? Zerado O placar Bora que Bora Que o som não pode parar Ó o Girotão Tá cedo ruim, Girote? Chico, o Ricardo Girote Tava dormindo Tá acordadinho Assistindo a gente aí Valeu pela audiência Tá, gente? Tava Vim for Tava 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 Bom, 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 bom Ah, tá trabalhando, Girote? Aí sim, hein? Bom trabalhar, né? Ô Luiz, acho que o Cátedra tá ganhando do pito aqui, pelo menos eu vi que o Cátedra vai ter umas boas paradas aqui, né? Ai! Acho que o Cátedra deve tá ganhando. Eu sei como é que é, viu? Olha aí, o Anderson quer mais de 250, gente. Se alguém quiser pegar aí, chama no Zap aí. Digita Zap, vai no Contate. Clique em cima que vai direto com o nosso número, tá? Aí, ó. Htps, contate.me, mas até aqui que vai. Bora, picheiros! Então, 0x0, bora que bora. Beleza, Carolzinha? Então, Alexandre e Eric valendo contra o Anderson. Olha, chegou dezão no Pix aqui, quem foi o abençoado? O Lucas da Conceição, valeu, Lucas. Obrigado aí pela gentileza. Atenção, José Cristosa e o Cotter. José Cristosa e o Cotter. José Cristosa e o Cotter. Valeu, Lucas. Dá sim. Obrigado aí pela gentileza, tá bom? Você está oficialmente patrocinando a essa transmissão. Obrigado. Atenção, o mundo inteiro e o José Cristosa e o Cotter. Aí o Cotter faz um tempinho que não ganha nenhuma aqui. Vai ter uma graxa e o pentinho. Conseguiu, hein? Pela graxa, saiu o pentinho aqui. Qualidade. 0x0 por enquanto. O Glauber, o Michael não apareceu, não. Amanhã, quando eu fizer a capa de novo do vídeo aqui, vou deixar já sem o Michael. Atenção, José Cristosa e o Cotter. Só tinha um só. Vem? Você já comeu o sangue, vagabundo. Assumente para apenas pra cá de novo. Qualidade. O número fino é o Monte Mariela. lá na água da água da água da água da água da água. Liga ele aí, tá bom. Giro do pintinho, pegou bem, defendeu. O cara tra... Como é que é? Tá, tá na frente. É, tô terminando de atualizar os seus aplicativos. Abote lá pra ver se foi. É, tô achando que o Kata tá cansando aqui. Tá jogando já meio... Meio com ar de cansado. Não, aí é a senha de... A gente tem que colocar. Cadê o chip daí? Tá, mas não chegou o número aí. Um a zero o pintinho. Não, aí é a senha de... Não, aí é a senha de... O Kata já parou ou foi buscar a fecha? Esperar aqui, ver se vai continuar o jogo. É, tá voltando o Kata ali. É, voltou o furacão. Aí é, eu não sei se sabe por que não tá entrando. Atenção do Pintel! O que é bom? O que é bom? Vai se dobrar a mão, gente. O que é bom? O que é bom? É, vai chegar a mão. Atenção ao Pintel! O que é bom? Atenção ao Pintel! O que é bom? Aqui na atualização não, é como se você tivesse falado muito, você sabe por isso aí, não. Olha o número. Tenho certeza que está aqui, acho que não está aqui não, está chegando. Olha o seguinte, liga esse número para esse daí. 1x0 o pintinho, tá gente? 16, 16, 16, 18, 18, 19, 19. Vamos ver se vai chegar aqui. Chegou não, também não. Esse chip está errado. Já chegou, chegou. Agora chegou. Acho que você tinha errado o número, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o outro aí, né? Pronto, outro prego ali do Catriona no pinto, hein? Agora vai usar duas tabelas o pintinho Saiu Perfeito É, conseguiu sair bem o pintinho A chance do furacão aqui de empatar Caramba A bola não caiu, hein? Olha as mulheres O furacão tá fazendo ali Vai tentar essa bola de meio É verdade, hein? Foi matando o furacão E matou Animal esse fufa furacão Deixa eu colocar o placar aqui Matou, hein? Um a um Um a um, rapaz Lembrando que a gente tá fazendo uma contagem De até cinco ficha primeiro, tá, galera? Quinhentos Quinhentos não Agora é setecentos reais Por ficha Dúvidas ali do furacão Vamos ver pra onde é que ele vai Sentou a borracha ali O pinto, hein? Vai pro tiro Fufa furacão Perfeito, hein? Bem batida a bola E uma bela defesa Diga-se passagem agora De fufa furacão Entregou, cara Entregou, hein? Vai furacão pro tiro Podendo fazer dois a um Mano, a bola voltou novamente Olha o pintinho Usa os seus poderes mágicos Olha lá Harry Potter Tentou ali levar a bola O máximo possível Com seus poderes O pintinho E aí A bola abriu um pouco Dá pra matar Não tá tão fácil Mas dá pra matar Conseguiu Dois a um pinto Dois a um pinto Dois a um pintinho Dois a um pintinho Travou o teu focinho Vagabundo Pelo menos aqui Tá rodando Normal Travou E foi o Catra Pegou duas oportunidades Boas e acabou Finalizando Não, não É pinto É, eu tô achando Que o Fufo Furacão Tá cansando Já tá bem Com a lingona de fora Ali Já tá cansando As energias De um coroa Pode tá Fraquejando Vai pro tiro Pinto Linda bola Do pintudo Do sul 3 a 1 Pinto Aí o Furacão Cansou Gente Acabou 3 a 1 O Pinto Do sul Pinto Do sul 3 a 1 Cansou Vagabundo Cansou Não 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 Obrigado.